Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre novidades, atualizações em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo, hoje vamos falar primeiro sobre os dispositivos que foram atualizados para a HyperOS 2, vamos falar sobre a HyperOS 1 que chega para alguns dispositivos onde eu vou ter que dar uma explicação bem séria para que vocês entendam e vamos falar também sobre o Android 16 junto a HyperOS 3, para que vocês não se iludam com tudo que vai aparecer por aí, está aí um artigo feito com muito carinho, com muita transparência baseado em mais de 8 anos de experiência utilizando sistemas operacionais da Xiaomi, beleza? Ou seja, desde a MIUI até a HyperOS de hoje, então está aí um artigo completinho para que você não se iluda, beleza? E começamos com os dispositivos que foram atualizados para a HyperOS 2, por aqui a gente começa com o Xiaomi Pad 7 Pro, então está aí o motivo pelo qual este vídeo está sendo gravado com gravação de tela, para que você preste bastante atenção nas compilações, beleza? Então temos Xiaomi Pad 7 Pro na região CN sendo atualizado para a HyperOS 2, por aqui a gente tem uma Xangelog bem grande, como vocês estão vendo, e notem que o Xiaomi 14T na região Rússia também foi atualizado para a HyperOS 2 em sua compilação de número 0.2.0 Notem que esta atualização traz mudanças também bem interessantes para esse dispositivo por aqui tivemos também a HyperOS 2 para o Redmi Pad SE 4G, notem que a HyperOS por aqui chega com a compilação de número 0.1.0 para a região MI, a região global padrão, e está aí com o patch de segurança para janeiro de 2025, ou seja, Redmi Pad SE 4G recebendo a HyperOS com o patch de segurança para janeiro de 2025, e região por aqui, região MI, a região global padrão, Xiaomi Mixi Flip atualizado em todas as regiões, por aqui a gente começa com a região europeia, e está aí a HyperOS 2 em sua compilação de número 0.4.0, notem que ele também foi atualizado na região Taiwan, HyperOS 2, compilação de número 0.2.0, notem que ele também foi atualizado na região Rússia, HyperOS 2, compilação de número 0.2.0, então temos o Xiaomi Mixi Flip atualizado em todas as regiões, e está aí a região MI, que é a região global padrão, também sendo atualizada, HyperOS 2, a compilação por aqui muda, passa de 0.2 para 0.3, e está aí como vocês estão vendo, HyperOS 2, compilação de número 0.3.0, notem que tivemos atualizações para você que estava aguardando o Redmi Note 13 4G NFC, por isso o vídeo em gravação atualização de tela, este daqui é o Redmi Note 13 4G NFC, eu mostro atualização do Redmi Note 13 4G normal, e o pessoal questiona porque o deles ainda não foram atualizados, mas vocês têm que entender que o de vocês são o NFC, e chegou a hora de você atualizar, você que tem o Redmi Note 13 4G NFC, porque foi liberado para a região Taiwan, a HyperOS 2 em sua compilação de número 0.4.0, notem que ele também foi atualizado na região Rússia, então temos o Redmi Note 13 4G NFC, também atualizado na região Rússia, na região Rússia, e a compilação por aqui é de número 0.5.0, então está aí a HyperOS 2 para o Redmi Note 13 4G NFC na região Rússia, na região Taiwan, e notem que ele também foi atualizado atualizado na região Europeia, Redmi Note 13 4G NFC, HyperOS 2, compilação de número 0.2.0, região Europeia, e todas as atualizações com o patch de segurança para janeiro de 2025, agora sim, você portador do Redmi Note 13 4G, mas só que dessa vez o NFC pode atualizar o seu dispositivo, mesmo manualmente, se não recebeu via OTA, porque essas atualizações foram disponibilizadas e estão em parcial, beleza? Notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi Pad 6 Pro na região CN, HyperOS 2, Copilação de número 0.4.0, tivemos também para o Xiaomi Mixi Fold 4, região por aqui CN, HyperOS 2, Copilação de número 0.102.0, e está aí como vocês estão vendo, o nosso querido Redmi 13, que é o mesmo Poco M6, região por aqui europeia, e está aí a HyperOS 2, em sua copilação de número 0.3.0, notem que o patch de segurança por aqui, ainda para dezembro de 2024. Xiaomi 13 Ultra, região europeia, também recebendo a HyperOS 2, Copilação por aqui é de número 0.1.0, e está aí como vocês estão vendo, o Xiaomi 13 Ultra também sendo atualizado na região Rússia, HyperOS 2, Copilação de número 0.1.0. Notem que tivemos atualizações também para a HyperOS 2, para o Poco Pad, que é o mesmo Redmi Pad Pro, e está aí a região Indonésia sendo atualizada, HyperOS 2, Copilação de número 0.1.0. Notem que tivemos também para o Redmi 12, Indiana, região Indonésia, que chega com o patch de segurança para dezembro de 2024, HyperOS 2, Copilação de número 0.2.0. Por que região Indiana? Porque a região Indiana foi a primeira a ser disponibilizada em versão Mi Palette, e já está disponível em versão parcial, junto com a região Indonésia. Se você tem o Redmi 12, nessas duas regiões, já pode baixar e forçar a atualização. Patch de segurança por aqui, dezembro de 2024, beleza? Notem que o Xiaomi 12, região Rússia, também foi atualizado. Agora começa aqueles que receberam a HyperOS 1, aonde eu tenho que dar algumas explicações. E está aí a copilação de número 0.8.0. Notem que o patch de segurança por aqui, dezembro de 2024. Valby, por que o Xiaomi 12 ainda não foi atualizado para a HyperOS 2? Calma, ele também vai ser atualizado. Então não há pressa, porque ele está dentro do cronograma dele de atualizações, beleza? E notem que ele também foi atualizado na região Taiwan, HyperOS 1, copilação de número 0.10.0. Região, lembre-se, Taiwan, patch de segurança para dezembro de 2024. Notem que ele também foi atualizado na região Turquia. Ou seja, com a região Turquia, o Xiaomi 12 completa o seu ciclo de atualização na HyperOS 1 com o update de dezembro. Isso quer dizer que o próximo update já deve chegar a HyperOS 2 para quem tem o Xiaomi 12, beleza? Então muita calma nessa hora, porque antes disso vai chegar com certeza em versão de teste. E pode ser que chegue ainda esta semana em versão de teste, beleza? Notem que tivemos também para o Xiaomi 11T. E está aí a HyperOS 1 em sua copilação de número 1.0.11.0. Para a região Mi, a região global padrão, junto com o patch de segurança para janeiro de 2025. E notem que o Redmi Note 14 região indiana, ainda na HyperOS 1, copilação de número 0.5.0. Patch de segurança por aqui em dezembro de 2024. E está aí o Poco X5 Pro 5G, que o pessoal pergunta bastante sobre a HyperOS 2. Galera, Poco X5 Pro 5G é o mesmo Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Se o Redmi Note 12 Pro vai ser atualizado para a HyperOS 2, o Poco X5 Pro 5G também vai. Então, calma, porque o Poco X5 e o X5 Pro 5G também vão receber a HyperOS 2, beleza? Lembrando que o patch de segurança por aqui chega para dezembro de 2024. E está aí a HyperOS 1 em sua copilação de número 0.11.0. Notem que ele também foi atualizado na região Indonésia com o patch de segurança com a numeração 0.10.0. E está aí a HyperOS 1 com o patch de segurança para dezembro. E notem que ele também foi atualizado na região europeia, HyperOS 1. E a copilação é de número 0.11.0. Patch de segurança também para dezembro de 2024. Então, nós temos por aqui o Poco X5 Pro 5G atualizado em todas as regiões, com o patch de segurança para dezembro. Isso quer dizer que o patch de segurança para janeiro de 2025 já pode chegar com a HyperOS 2. Eu falo baseado no cronograma, mas vai chegar, obviamente, antes em versão de teste, que pode chegar a qualquer momento, beleza? Isso serve também para você que tem o Poco X5 5G normal. Notem que tivemos por aqui o Redmi Note 12 Pro, Pro Plus. E está aí como vocês estão vendo a HyperOS 1 em sua copilação de número 0.14.0 para a região Mi, a região global padrão. E está aí com o patch de segurança para janeiro de 2025. Notem que o Redmi Note 12, que é o mesmo Redmi Note 12R na região europeia, também foi atualizado. Lembrando que esse dispositivo aqui é aquele que tem uma variante chinesa. A HyperOS é 1 e a numeração é 0.14.0 para a copilação da região europeia com patch de segurança para janeiro de 2025. Poco X6 Neo, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13 5G, que você tanto pergunta aqui no canal. Está aí a região Mi sendo atualizada, ainda na HyperOS 1, a copilação é de número 0.15.0. E está aí o Redmi Note 13 5G recebendo a HyperOS 1 em sua copilação de número 0.15.0 com patch de segurança para janeiro de 2025. E muitas perguntas acerca do Redmi Note 13 5G. Ele já se encontra em versão Mi Palette em algumas regiões. Então, muita calma nessa hora, porque a próxima copilação com certeza vai sair a HyperOS 2 para você que tem o Redmi Note 13 5G. Uma vez que ele já está há um bom tempo em teste em duas regiões com a HyperOS 2. Beleza? Quer acompanhar tudo de perto? Se inscreve no canal, porque aqui a informação é diariamente, seja em vídeos ou em artigo. E os artigos estão todos na descrição do vídeo, aonde sai muito mais rápido. Beleza?